E aí gente, hoje eu queria mostrar a minha horta. Gente, você não sabe como tá. Daquela vez eu mostrei e elas estavam tão pequenininhas, né? Vocês vão ver o monstro que elas estão agora. Olha, olha o meu pé de mamão, tamanho dele já. Olha como tá. Olha os meus pés de tomate, estão tudo com florzinhas. Esse daqui tá ficando tronchinho, daqui a pouco amarra a cordinha nele. Olha os pequenininhos como estão. Aquele lá é a mudinha bem pequenininha que eu plantei, olha o tamanho dele já. Nesse aqui, ó, já tá com o tomatinho. E olha aquele pé de tomate que eu disse. Ah, o meu gigantão, sabe? Olha como ele tá agora. Olha, tá daqui assim. Ele tá quase do meu tamanho. Eu tenho 1,60m. Acho que é isso, 1,60m. Ele tá desse tamanho. E olha a minha felicidade. O meu prazer de tá fazendo uma horta. Essas maravilhas. Aqui, ó. As folhas estão cobrindo vários cachinhos. Tá vendo? Vai lá, me encanta. E olha esses monstrinhos aqui. Que grandão. Ó. Ele vai ter... Ele cresce mais. Fica desse tamanho assim, ó. Pera aí. Desse tamanhãozão. Eu me esqueci o nome desse tomate. Mas ele não para de dar florzinha. E... E ó. E sempre tá vindo tomate, entendeu? Eu não vou por no... É... Por no... Sei lá. Um negócio aí que eu ia falar. Que as abelhas fazem. Tem gente que pega o... O contonete. Vai em cada florzinha e vai fazendo isso. Eu não faço, gente. Porque tem uns besourinhos aqui. Eu não sei se ele visita aqui, né? Mas eu tô vendo que ele tá se enchendo de tomate. Não só esse grandão. Mas todos estão com flor. Estão dando tomatinho já. E eu tô tendo um bom resultado. Olha. Como tomou pé de mamão. Eu tô deixando esse pé de mamona crescer aqui. Pra dar sombra. Deixa eu ver se eu mostro os outros pezinhos ali. Dá pra vocês verem, né? Ai, amor. Palhaço. Eu tô filmando. Por causa que os matos já tá cobrindo de novo. Olha, amor. Amor. Olha aqui, ó. Aqui embaixo. Tá linda. Aqui embaixo é lindo mesmo. Só falta da mamã. Tá bem grandão esse pé de mamã. E aí, ó.